Cucu Cucu Com seu cabelo azul Cucu A menina passou Cucu Com seu lindo cabelo Cucu O robô passou Cucu Carregando salada O que vai acontecer? Você pode Adivinhar O que vamos Fazer Com o cantor Cucu Cucu O santo estava cantando Cucu Dentro da água Cucu O menino passando Cucu Com seu cabelo azul Cucu A menina passou Cucu Com seu lindo cabelo Cucu O robô passou Cucu Carregando salada Cucu 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 Alguém viu ele aqui passar Veja a árvore, será ele ali? Vamos encontrar você Bebedindo até que enfim Pra que ir tão longe assim? Mostre a língua e diga Ah, aham, é um dente mole Não precisa se preocupar Nós viemos te ajudar Mostre esse seu dentão Com um lindo sorrisão Um dente mole em um sorrisão Pode crer, é a solução Se você começar a sorrir O seu dente vai cair Chegamos na floresta Pode nos ver Como podemos ajudar você Seguir o amigo Dino é a solução Seguir o amigo Dino é legal também Seguir o amigo Dino para brincar Seguir o amigo Dino, vamos lá Seguir o amigo Dino um por um Seguir o amigo Dino é legal também Seguir o amigo Dino é a solução Seguir o amigo Dino é legal também Seguir o amigo Dino é a solução Seguir o amigo Dino para brincar Seguir o amigo Dino para brincar Seguir o amigo Dino, vamos lá Seguir o amigo Dino um por um Seguir o amigo Dino é legal também Saindo da floresta Saindo da floresta, pode nos ver Como conseguimos ajudar você Seguir o amigo Dino foi a solução Seguir o amigo Dino foi legal também Fora, tosse, vai embora Tosse, vá agora Fora, fora, vai embora Tosse, vá agora Fora, espirro, vai embora Espirro, vá agora Fora, 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 vai embora Espirro, vá agora Fora, coriza, vai embora Coriza, vá agora Fora, fora, vai embora Coriza, vá agora Ô, dorzinha, vai embora Dorzinha, vá agora Fora, fora, vai embora Dorzinha, vá agora Fora a doença, vai embora A doença vai agora Fora, fora, vai embora A doença vai agora Logo, logo ao acordar Você vai ver, vai melhorar Logo, logo ao acordar Você vai ver, vai melhorar Logo, logo ao acordar Eu lavo Lavo, lavo minhas bochechas Eu lavo Lavo, lavo meus ouvidos Eu lavo Lavo, lavo Lavo, lavo meu nariz Atchim! Eu lavo Lavo, lavo, lavo meu queixo Eu lavo, lavo, lavo as minhas mãos Eu lavo, lavo, lavo os meus joelhos 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 Eu lavo, lavo, lavo tudo Eu lavo, lavo, lavo o meu nariz Maria tinha uma ovelhinha, planta como a neve Sempre que a Maria vai, Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai, a ovelhinha vai atrás Maria tinha uma ovelhinha, ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha, planta como a neve Sempre que a Maria vai, Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai, a ovelhinha vai atrás Burrinho, burrinho, tem dor de cabeça Doutor deu pra ele um chapeuzinho preto Um chapeuzinho preto Burrinho, burrinho, tem dor de garganta Doutor deu pra ele uma gravata branca Uma gravata branca Burrinho, burrinho, tem dor no coração Doutor deu pra ele um remedinho Com um remedinho Lá na ilha crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma formiguinha subindo na plantinha Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi um pato coceando com seu carro Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Mamãe vai perguntar Já vi uma mosca usando gravata Já vi uma mosca usando gravata Lá na ilha Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Crescem melancias Voltar pra casa Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi um gato usando chapéu Lá na ilha O cachorro faz au 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 O gato faz miau 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 O pato faz qua A vaca faz mu 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 A ovelha faz mé 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 O porco faz oink 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 Mu me oink O pássaro faz piu 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 O rato faz ti 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 A galinha faz co 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 Piu ti co A cobra faz ssss 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 O cavalo faz iriri iriri riri 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 O urso faz grosso O urso faz grão Grão, grão, grão O lei faz ro'ur O leão faz mock Uê, 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 uê Grau, roi, uê Jack Spratt não podia engordar Sua esposa não podia emagrecer Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber E os pratos a lamber Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber Jack Spratt não podia engordar Sua esposa não podia emagrecer Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber E os pratos a lamber Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber A roda do ônibus Gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus Gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Abre e fecha As pessoas no ônibus Dizem oi Dizem oi Dizem oi As pessoas no ônibus Dizem oi Pela cidade O motor do ônibus Faz tec 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 O motor do ônibus Faz tec 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 Pela cidade O motorista pede pra ir ajudar, ir ajudar, ir ajudar O motorista pede pra ir ajudar pela cidade O jip-pote diz, sem problemas, sem problemas, sem problemas Jip-pote diz, sem problemas pela cidade A roda do ônibus gira de novo, gira de novo, gira de novo A roda do ônibus gira de novo pela cidade Um, dois, o que vamos fazer? Três, quatro, começar a medir Cinco, seis, vamos misturar Sete, oito, depois colocar Nove, dez, no forno e assar Um, dois, o que vamos fazer? Três, quatro, começar a medir Cinco, seis, vamos misturar Sete, oito, e o bolo confeitar Nove, dez, vamos recomeçar Um, dois, o que vamos fazer? Três, quatro, começar a medir Cinco, seis, as colheres lamber Sete, oito, e o bolo comer Nove, dez Papai, papai, sim, que? Comendo chocolate, não, que? Está, sim, não, que? Abra sua boca, ah, ah, ah Mamãe, mamãe, sim, que? Comendo biscoito, não, que? Está, sim, não, que? Abra sua boca, ah, ah, ah Irmãe, mamãe, sim, que? Tomando sorvete, não, que? Está, sim, não, que? Abra sua boca, ah, ah, ah I, 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 sim, papai Chupando pirulito, não, papai Está, sim, não, papai Abra sua boca, ah, ah, ah Este porquinho foi ao mercado E este ficou em casa Este porquinho comeu sanduíche Mas este porquinho não comeu E este porquinho, oink, oink, oink Foi para casa Este porquinho já deu futebol E este deu uma rasteira Este porquinho adormeceu E este porquinho, oink, 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 oink E este porquinho, oink, oink, oink E este porquinho, oink, oink, oink Dois passarinhos pousaram sobre o muro Um se chama Pedro e o outro Paulo Voa, 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 voa Volta, Pedro, volta, Paulo Os passarinhos para o jardim vão Buscando minhocas pelo chão Pedro não aceita Muito menos Paulo Vem pra casa, Pedro Vem pra casa, Paulo Dois passarinhos pousaram sobre o muro Um se chama Pedro e o outro Paulo Voa, voa, Pedro Voa, voa, Paulo Volta, Pedro Volta, Paulo Se você está contente, bota a palma Se você está contente, bota a palma Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bota a palma Se você está contente, bota o pé Se você está contente, bota o pé Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bota o pé Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, diz olá Se você está contente, diz olá Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, diz olá Um, dois, amarre o sapato, três, quatro Abra a porta, cinco, seis Pegue os galhos, sete, oito Arrume-os bem, nove, dez Faça tudo de novo Um, dois, amarre o sapato, três, quatro Abra a porta, cinco, seis Pegue os galhos, sete, oito Arrume-os bem, nove, dez Uma galinha gorda Um, dois, amarre o sapato, três, quatro Abra a porta, cinco, seis Pegue os galhos, sete, oito Arrume-os bem, nove, dez Faça tudo de novo Um, dois, amarre o sapato, três, quatro Abra a porta, cinco, seis Pegue os galhos, sete, oito Muito bem, nove, dez E já terminou Um, dois, amarre o sapato, três